Se eu te falar que eu nunca vi uma igual Se eu te falar que ela é diferente Quando ela desce com seu corpo sensual Eu fico louco vendo ela regular Eu faço assim pra tudo amar, pra tudo se apaixonar Você tem que ver quando eu sou pra Deixa, 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 deixa eu copar Deixa, deixa, deixa eu te burrar Deixa, deixa, deixa eu te botar Deixa, deixa, deixa eu copar Deixa, deixa, deixa eu te burrar Deixa, deixa, deixa eu te botar Deixa, deixa, deixa eu me guardar Deixa, deixa, deixa. Deixa tu me empurrar. Deixa, deixa. Deixa tu me botar. Deixa, deixa. Deixa tu me empurrar. Deixa, deixa. Deixa tu me botar. P.G. Cauã em Santiago. Hoje é caré, checaré. Hoje é caré, checaré. Deixa eu te falar que eu nunca vi lá igual. Se eu te falar que ela é diferente Quando ela desce com seu corpo sensual Eu fico louco vendo ela regular Vai perto disso Eu faço assim pra tu gamar Pra tu se apaixonar Você tem que ver quando eu sentar Deixa, 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 deixa eu colocar Deixa, deixa, deixa eu te empurrar Deixa, deixa, deixa eu te guardar Deixa, deixa, deixa eu colocar Deixa, deixa, deixa eu te empurrar 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 TG Calhão Santiago